Estava em Moscou, passando o pagode, sonhando o bate do saco Vazia até o ferro, naquele caso não vai Vazia até o ferro, naquele bairro vai Vazia até o ferro, naquele caso não vai Vem cá, coçado, 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 coi Tá dançado, pesado, vem cá, coçado Vem cá, coçado, 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 coçado Vem cá, coçado, 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 coçado Vazia até o ferro, naquele caso não vai Vazia até o ferro, naquele caso não vai Vem cá, coçado, 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 coçado Vazia até o ferro, naquele caso não vai Vem cá, coçado, coça, coa O que é isso? O que é isso?